Alô, alô rapaziada! Passando aqui antes do começo do vídeo pra falar com você do SMB Lives, nosso outro canal que é um projeto que a gente gosta demais e leva com muito carinho, com muito amor e está próximo de chegar nos 16 mil inscritos. Se você ainda não for inscrito, clica no link da descrição ou procura aí, youtube.com.br smblives e se inscreve pra gente poder chegar logo nessa meta. Lá tem live todo dia, tem muito conteúdo bacana, muito legal e eu tenho certeza que você que ainda não conhece e vai curtir demais, beleza? Clica aí no link da descrição e se inscreve. Agora, vamos pro vídeo. Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo. Dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço. Pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou agora, já deixa aquele likezão pra fortalecer. É rápido, simples, fácil e nos ajuda demais a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e difundir o nome do Esporte Clube Bahia. A meta de 3 mil likes dá essa força pra gente. Se inscreve pra gente chegar logo em 130 mil inscritos. Se você tá vendo o canal, assistindo esse vídeo, nos acompanha e talvez ainda não seja inscrito, olha aí e clica em inscrever-se pra dar aquela moral. Ativa o sininho, 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12, 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moral pra gente. Belezinha? Rapaziada, a primeira informação do nosso Plantão Tricolor de hoje, o Conselho Deliberativo deu o aval aí ao parecer por unanimidade da prestação de contas que aconteceu na última terça-feira e foi transmitida pela TV Bahia. Uma reunião de mais de 5 horas com muitos detalhes aí passados pelo Conselho Fiscal e também com participação de Guilherme Benitani e Vitor Ferraz. Se você não assistiu, tá disponível lá na TV Bahia e o Conselho Deliberativo acabou aprovando por unanimidade. Veja aí e entenda um pouco mais esse processo. Conselho Deliberativo da Aval aparecer por unanimidade. Em reunião realizada na noite da última terça-feira, dia 29, o Conselho Deliberativo apreciou as contas do clube no exercício de 2021. O parecer apresentado pelo Conselho Fiscal foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. Com muito orgulho, abre aspas, a equipe financeira contábil tem suas contas aprovadas pelo sexto ano consecutivo sem ressalvas por parte da Auditoria Independente, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, afirma Danilo Bittencourt, gerente administrativo financeiro do Tricolor. O encontro, conforme pauta anunciada pelo edital, ainda contou com a apresentação das contas do clube do parecer da Auditoria Independente relacionados no ano anterior, além de um relatório do Conselho de Administração e Finanças do Conselho Deliberativo. Conforme previsão estatutária, a Assembleia Geral de Sócios deve ser convocada até o final do mês, do próximo mês de abril, para votar as contas do esquadrão no ano de 2021. Mas, evidentemente, que teve grupo político, hoje a oposição do Bahia, o Grupo Mais Bahia, que se posicionou e falou sobre essa questão da aprovação por unanimidade e outros aspectos relevantes dessa reunião, tá? Então, veja aí o que disse o Grupo Mais Bahia sobre essa situação. O Grupo Mais Bahia se manifestou nas redes sociais acerca do parecer do Conselho Deliberativo positivo para a prestação de contas, que aconteceu na última terça-feira. E colocou, A noite de ontem foi lamentável. O presidente Guilherme Belitane, conforme descrito no parecer do Conselho Fiscal, deixou de pagar impostos e encargos trabalhistas em 2021, como estratégia para, entre aspas, controlar as finanças do clube. Fato confirmado pelo próprio. Embora alegue a pandemia como principal causa dos problemas de caixa do clube, o parecer do Conselho Fiscal do primeiro trimestre de 2020 já mostrava que essa prática vinha sendo adotada antes da pandemia do coronavírus. Mesmo com o risco de perder os benefícios do Profute, o inadimplente perdurou até o clube conseguir a migração do Profute para o Perse, reduzindo o risco ao qual se submeteu por mais de 18 meses. Caso não ocorresse essa migração, quais seriam as consequências? Perda do Profute, multas estratosféricas e a possível insolvência do clube, além da perda de atletas, como ocorreu nos anos pré-democratização? O pior ainda estava por vir. O Conselho Fiscal, órgão técnico, não evidenciou falhas nos lançamentos contábeis e indicou uma ênfase relacionada aos atrasos nos pagamentos e ao descumprimento do artigo 105 do Estatuto. Caberia, então, ao Conselho Deliberativo, cujo escopo de análise é mais amplo, incluir pelo menos uma advertência referente ao descumprimento recorrente do Estatuto. A proposta foi apresentada pelo Mais Bahia e reprovada por 45 votos a 30. Isso mesmo, a base de apoio de Benitani promoveu uma verdadeira blindagem para proteger uma diretoria que sequer obedece a carta magna do clube, colocando-o em risco mais uma vez. Rapaziada, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre Vitor Mendes, zagueiro do Atlético Mineiro, que esteve no radar do Bahia, mas o Atlético acabou não aceitando negociar o atleta sem bonificação financeira. O jogador custa caro, é jovem, é promissor, a multa recisória passa de 50 milhões de reais hoje e o Bahia acabou não chegando a um acordo. Inclusive, já anunciou o zagueiro Didi, que veio da Ferroviária, mas certamente buscou também o Vitor Mendes. Veja a matéria que fala um pouco mais sobre essa situação. O Atlético Mineiro recebeu uma proposta do Bahia de empréstimo do zagueiro Vitor Mendes. A oferta chegou até o representante do jogador, o empresário Leandro Unzueta. De acordo com o site torcedores.com, a direção do Galo foi comunicada pelo agente sobre o interesse do clube nordestino. No entanto, o pedido foi recusado pelo Atlético Mineiro. Conforme as informações, o time mineiro não tem interesse em negociar o zagueiro sem que haja uma bonificação financeira. Atualmente, Vitor Mendes é um dos melhores jogadores da posição. No entanto, a falta de espaço na equipe faz com que ele veja com bons olhos uma mudança. Além do Bahia, América Mineiro, Cuiabá, Goiás, Juventude e Vasco também sondaram o jogador. Por fim, tem contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2024. E a multa recisória gira em torno de 8 milhões de euros, que é hoje para a cotação atual cerca de 50,5 milhões de reais. Galera, para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, entrei em contato com o meu parceiro Juliano Fusca, lá da Tretz TV, que cobre o Atlético Paranaense, para poder falar um pouco mais para a gente sobre Jajá, meia atacante que está na mira do Bahia, que já passou por seleções de base, que jogou a última temporada emprestado para o CRB, e tem apenas 20 anos de idade. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre o Atlético, conhecer mais o jogador, veja aí o vídeo de Fusca falando sobre Jajá. Fala, galera do Sou Mais Bahia, fala barbaço, tudo beleza? Aqui quem fala é Juliano Fusca, sou jornalista e editor-chefe do Portal Tretz, mídia independente e especializado em notícias do furacão. E hoje eu estou aqui para falar do Jajá, tem uma negociação em andamento com o nosso meio atacante de 20 anos. O Jajá surgiu muito bem na base do Atlético, nos anos de 2019 e 2020, fez parte de um grande time, chegou a ser vice-campeão brasileiro sub-20 da categoria naquela temporada. E o Jajá foi um dos grandes destaques daquele ano. Ele fez mais 10 gols e mais 10 assistências. Acho que ele teve, se não me engano, 25 participações a gol naquele campeonato. Foi o melhor jogador daquele campeonato e tinha muita expectativa em cima dele ali em 2020, quando ele começou a aparecer na equipe do furacão. Entretanto, a habilidade que ele tem não acompanhou a cabeça que ele tem. Ele é um jogador que até pode falar que não sai para a noite, não é essa a questão, mas eu acredito que falta um pouco de maturidade para ele ser um jogador mais de elenco, ser um jogador mais de grupo. Futebol se joga coletivamente, não se joga sozinho. Então, Jajá tem um grande talento. Ele fez uma boa Série B no passado no CRB, mas também teve uma oscilação e caiu um pouquinho de rendimento na reta final. Mas começou muito bem, fez gols, deu assistências. A gente até aqui no Atlético estava achando que ele seria mais uma vez utilizado, porém não foi bem assim. E agora em 2021, com a concorrência que o Atlético fez nessa posição, trazendo o Vitinho, o Agostinho Canóbio, tentou o David, que era do Vitória, acabou não dando certo. Vitor Bueno, tem o Pedro Rocha, Tomás Cuejo, enfim. E mais os jogadores aí que jogaram o Campeonato Paianense com o elenco Sub-23. Então, Jajá acabou ficando para trás mesmo. E a tendência já era um empréstimo aí para algum clube do futebol brasileiro. E o Bahia é uma boa oportunidade para o Jajá, mais uma vez. Veste uma grande camisa, vai ter que ter responsabilidade, porque a torcida aí a gente sabe que cobra. E talento tem, talento tem mesmo. Falta talvez um pouquinho de maturidade. Ele tem só 20 anos aí, talvez a vida ensine algumas coisas, mas eu acredito sim que possa fazer um grande trabalho caso essa negociação aí se concretize. Valeu, barbaço! Valeu, galera do Somais Bahia! Tamo junto! Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tocou de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Valeu? Tamo junto! Forte abraço! Eu sou o Mais Bahia, eu sou o Mais do Nordeste. E você? Você!